Poxa, eu acho que não, meu amor. Acho que não. Ele disse pra nós que já ficou contigo. Foi teu primeiro namorado. Não, não foi, cara. É Lucas, é Lucas. Ele fala meio com a língua... Eu nunca fiquei com nenhum Lucas, não. Então tá bom, eu vou gravar isso aqui. O cara é mentiroso, brother. Fala, galera do vídeo do meu canal. Eu sou o Jerry Gomes. Começamos o vídeo dessa maneira. Cara, se eu fiquei com 5 a 6 pessoas na minha vida, foi muito. E meu primeiro namorado... Não é nenhum Lucas que eu falo com a língua... Não, meu primeiro namorado foi Daniel. O primeiro menino que eu fiquei foi Ian. Eu nunca fiquei com nenhum Lucas. Nenhum Lucas na vida, nunca. Nenhum, nenhum, nenhum. Ah, que trouxa. O cara não, ele tá? Não, tá? Não, tudo bem. Quem diria? O pessoal fala que ficou comigo. O pessoal é muito cara de pau. Puta que pariu. Porra. O que que é isso, gente? Como é que desce agora essa merda? Como é que desce essa merda? Como é que desce esse de rapel? Ô, Aish, se tu estiver me ouvindo, tenta quebrar aqui de cima o sapão. Oi, Aish. Deu dock. Deu dock pra Valky. Escala vermelha, hein, mano? Aqui em cima, embaixo de cima. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Cuidado que a cabeça está atrás de você. Vai ser embaixo agora na cozinha. Tu consegue entrar? Tu tá me ouvindo? Quer que eu te ajude alguma coisa? Não sei nem se tem como ajudar alguma coisa. Aí, voltei. Opa. É que minha leve não é mais alta porque... Você tem... Você tem... É, treino, essas coisas não upa level, então... Mas você tem... Conta... O meu nome, de buff? Não, não, não. Não, não, não. Tem não. Tem, mas é level tipo 30. Ai, que bala. Eu vou tacar... Taca e ban aqui, mas deixa eu dronar só... Tá. Nossa, pegou meu drone. Eu dei... Eu dei... Eu dei bastante bala nele. Pra mim foi headshot, inclusive. Eu não sei pra mais. Que isso? Ah, é lá de cima. Ah, foi em pique. Lá de cima aqui? Aham. Isso. É. Ah, ele tá dentro. Boa. Cuide lá em cima. Que isso, né? Que isso tá lá. Tá tudo, né? Ai, 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 ai. Ah, ele passou. Eu tô. É. Eu tô covering. Essa aqui vai ser complicadinha. Vamos lá. Deixa eu até prender o cabelo. Quanto que tá o Rainbow Six na Steam? Não sei, Gabriel, mas não sei, não sei. Tu manja quanto que tá o Rainbow Six na Steam ou o Astro? Ah. Esses dias tá 23, né? Então, depende da versão que tu vai comprar. A versão full com todos os operadores e tal, ela é 150, eu acho. Eu acho que é a melhor versão pra comprar. Pra conseguir todos os operadores. É. É onçada, é onçada. É a melhor versão pra comprar mesmo. Ai, que chato de porra. Vamos nem um dano mesmo. Impressionante. Porque eu tava na cozinha ficando o Ad. Ah. M Langlois que eles ainda lizes aqui. Eu já vi nesse cara da série. E acho que... O cara tá aí. Ah, mano. Tudo, velho. Tava com pistola na mão. Ai, que nervoso. Vai, meu filho. Finaliza depois, porra. Nossa. Ó, agora é defesinha. Ai! Ó, vou picar, hein. Vai morrer. Nossa, não, velho. Muito, miado. Miado não, 50 de vida. Nossa, ele é uma bala pulando, velho. Meu Deus. Agora, agora fodeu. Puta merda. Nossa, que combo que fizeram. Maravilha. Pulou, pulou, clara boia. Pulou, clara boia, certeza. Matou, matou já, matou, já matou. Era, Ash, Ash morreu. Morreu, morreu. Ó, o drone é 3x, drone é 3x. Sai, com o da boia. Tá puxando, tá puxando. Morreu, morreu. Para a boia, não. Não, não sei. Vou ficar aqui guardadinha. Tá aqui embaixo, eu acho. Por cada branco, eu vi isso. Onde? Boa, matou. Ahn, mas mudou. Temos que fazer, tipo, use em parede reforçada também. Eu acho que não foi. Use em parede reforçada? É. Certeza? Eu acho que é mais pra frente isso, não é agora não. Caralho. Isso aí vai ser ousadia, hein? Vai. Vai. O bandit vai estar fazendo lá, os caras vão botar carga nele. Vai soltar a carga. Nossa, isso aí vai ser muito OP. Como é que countera isso? Acho que o choque do card, tipo, se tiver choque na parede vai queimar. Não consegue. Aí ele não consegue fazer. Não, é. Ah, o Slade já tá na garagem, velho. Já tem garagem? O cara só vai, velho. Ah, o Slade já tá na garagem, velho. É, agora é fudeu, eu acho. Eita. Fuse aqui. Onde é que chorou o Stermite? Lá? Sei, lá na padaria. Aqui? Isso, isso. Vai lá na frente. O Fuse tá lá na padaria. Eu não toque pro Jäger, eu não toque pro Jäger. Eee, mano. Aham. Eu não toque pro Jäger. Segue no insta. Esquerda. Esquerda. Esquerda aí, mano. Vai, mata, pelo amor de Deus. Fica brincando, não. Tava tendo a bomba, acho. Tava tendo a bomba, acho que eu não toque pro Jäger. E vou levar uma galerinha pra você, tá bem? Fechou, valeu, valeu. Depois a gente joga mais. Tchau.